Fui informado que o estoque de Brahma Zero acabou no bar É então Boa tarde meninos, meninos e outros Tá um pouquinho de barulho aí no microfone Porque eu tô com a viseira principal aberta Tá muito calor Eu tô só com a viseira secundária Fechada, então acaba que Tá empurrando o carro ali Faz um pouquinho mais de barulho Estamos indo para uma Com fraca a iluminação O pessoal do trabalho Aqui tem uma subidinha Será que tá? É, vai ser Tá gravando? Tá gravando, tá ligado Vou lá, já volto Aí, bó Moiô galera Eu ia Tomar uma Cervejinha Zero álcool Porque restou de motoca E aí Fui informado que o estoque de Brahma Zero Acabou no bar É então Vamos deixar a motoca em casa E voltar de carro Fui informando que o estoque de Brahma Zero Fui informando que o estoque de Brahma Zero Já entrou na frente É isso aí galera Opa Opa